E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui na reação do Neto aí na prévia dos donos da bola com o confronto da Copa do Brasil, né, São Paulo versus Flamengo, vamos ver o que o pessoal achou aqui, as opiniões e com certeza o Neto vai xingar o Flamengo, vai... já tô dando até um spoiler, o Neto vai reclamar do Flamengo, vai falar que o Flamengo é soberbo, essas coisas aí, vai falar do estádio, vai falar que o Felipe Luiz é comentarista da Globo, enfim, a gente já tá ligado como é que funciona, né? Bom, no certo sentido, também às vezes o Rogério tem que pensar, mas o Rodrigo Zagueiro falou ontem no Baita Amigos que o Rogério vai ser assim sempre, ele vai falar sempre desse jeito, porque ele é o maior ídolo da história e hoje ele se tornou um dos grandes treinadores de futebol brasileiro. O São Paulo tem condições de passar pelo Flamengo pra ser finalista da Copa do Brasil, o que seria pro São Paulo sensacional e principalmente pro Rogério Senna e Souza. Tem sim, tem sim, Neto, claro que tem. O São Paulo hoje, o São Paulo dentro... Só pra quem não viu, né, só porque o Neto tava falando isso aqui, que o Rogério Senna falou depois da derrota pro Santos aí, eu acho, né, ele falou que se o São Paulo entrar assim contra o Flamengo, toma 3x0 no primeiro tempo, né? Foi alguma coisa assim que o Rogério Senna falou, né? Por isso que o Neto tava comentando sobre essa fala aí dele. Dentro do seu campo, né, dentro do Morumbi é muito forte. São Paulo venceu duas vezes o Palmeiras, né, que é o melhor time hoje do Brasil, um time que ganha tudo. Então, qualidade tem, né, não tem tanto elenco, né, hoje joga sem um dos principais zagueiros, que é o Miranda, né, que foi expulso contra o América Mineiro. São Paulo às vezes sofre por muitas lesões e às vezes tá perdendo jogadores importantes em momentos importantes, né? Você jogar com um jogador hoje da base ou um jogador que subiu agora pro profissional no jogo contra o Flamengo, enfrentar jogadores de qualidade em nível de seleção brasileira é difícil. Mas dentro do Morumbi o São Paulo é muito forte. São Paulo já provou isso, né, diante do seu torcedor. E outra coisa, a gente tá falando de São Paulo. Ah, o Flamengo é favorito? É, pros dois jogos. É. Mas você tá falando de São Paulo, que... Você é só tricampeão brasileiro, é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, e no continente ele é muito maior que o Flamengo. O São Paulo é maior que o Flamengo. Desculpa, o Flamengo tem mais torcida, mas o São Paulo é maior que o Flamengo. Tem três títulos mundial, três títulos da Libertadores. Quem é maior? É o São Paulo. Não tenha nem dúvida disso. Ou não? Com certeza, é muito maior. Não vai falar que o Flamengo é soberbo não, Neto? Pode falar, cara. Eu sei que tu tá querendo falar aí. Ele vai falar da torcida também, né? Que não tem torcida, que a torcida é terceirizada. Esse negócio o Neto sempre fala. É a torcida. A torcida do Flamengo, lógico, mas terceirizada, né? Olha lá. Sabia, cara. Ele sempre fala, cara. E o Neto, ele é tipo um papagaio, né? Ele tem algumas frases aí que ele... Que são as frases que ele mais ama na história. Né? Igual... Ele vai falar do Cassio. Ele fala... Ah, tratou muito bem meus filhos na Disney, né? Ele sempre fala as mesmas frases, cara. Tem algumas coisas que entram na cabeça do Neto que, assim, entra e fica, filho. Entrou e ficou, entendeu? Na cabeça. Ele vai repetindo aquilo pra sempre. Eu já tô muito ligado nisso. Já tô muito ligado. A torcida é terceirizada. Né? É sempre assim, cara. Sempre assim. Vai falar do estádio daqui a pouco também. Ibis e pro Flamengo. Não vai caber dentro do estádio aí, né? Só vai ter São Paulo. Da onde que o Neto tirou essa informação? Na cabeça dele, talvez, sei lá. É, só 50 mil. Só 50 mil só de São Paulo. Então, São Paulo tem um time, sim, pra vencer o Flamengo. Esse é o jogo contra o América. É, vai ser difícil, jogo difícil pro São Paulo. São Paulo precisa fazer o jogo perfeito. E perfeito nos seus 90 minutos. Porque fez alguns jogos perfeitos. Não dá pra fazer perfeito em 90 minutos. Mas tem que ser. Você não foi perfeito na vida inteira, né? Só Jesus. Por isso que eu me arrebentei, entendeu? Você arrebentou como? Não fui perfeito a vida toda. Mas ninguém é perfeito, Souza. Se o São Paulo jogar 80% daquilo que tá, sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai ter que sair muito pro jogo. E aí é o contra-ataque. Mas, eu já disse, no meu caso, não vou falar onde eu disse, mas eu, se fosse o Rogério Senna... Rodrigo Nestor, tudo bom com você? Rodrigo Nestor, o derrascaeta é seu, meu irmão. Se ele for no planejado cagar, você vai junto cagar. É a sombra dele. Se ele for mijar, você vai mijar. Se ele for lá entre os zagueiros, você vai. Se ele for dentro dos zagueiros, você vai. Se ele for na defesa... Rodrigo Nestor, você não vai deixar o derrascaeta jogar. Eu faria isso. Veloso. Você anular esse jogador. É um jogador de criatividade que, normalmente, ele encontra espaço ali entre as linhas. Porque ele não fica fixo, né? É um jogador de muita movimentação. É jogo muito duro pro São Paulo. O São Paulo não vem bem no Brasileiro. É claro que tá priorizando as Copas. Mas o time do Flamengo tá num momento excelente com o Dorival Júnior. Pra mim, assim como o Souza disse, o Flamengo é favorito nos dois jogos. Aqui no Morumbi também. E o Flamengo... Flamengo é o grande favorito pra conquista da Copa do Brasil, né? Então, acho que passa pelo São Paulo. É pra você, Nicola. Passa. O primeiro jogo é importante no Morumbi. Essa vitória do São Paulo contra o América. E a classificação contra o Ceará também. Da Moroque. Por sinal, o Rogério Senna conhece muito bem o Flamengo. O São Paulo tem um retrospecto espetacular em mata-matas nessa temporada. São dez classificações e uma única eliminação. Que nem foi a eliminação. Foi a derrota pro Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O São Paulo, entre as classificações, tem confronto contra o Corinthians, tem confronto contra o próprio Palmeiras. Mas, nesse jogo específico, nesses jogos específicos contra o Flamengo, eu acho que não tem... A chance é bem pequena do São Paulo. Colocaria 85% de chance pro Flamengo passar e 15% pro São Paulo passar. Pra mim, passa São Paulo e Corinthians. Pra você, Veloso. Flamengo e Corinthians. Pra você. São Paulo e Corinthians. Pra você. Flamengo e Fluminense. Então, vamos lá, então. Por que você não vai no Rio comentar lá? Vai pro Rio. Vai, não vai com o Getúlio Larga. Você me convidou pra cá. Vai com o Carlos Alberto. Vai pro Rio, lá. Só um detalhe. Não, não. Você já falou demais. Desfoca. Quatro... Desfoca! Os quatro últimos jogos... Não, desfoca. Desfocou, não fala. Você possui um carro, um moto ou um caminhão... Mano, ele não deixou o Nicola falar mesmo, não. Virou... Tirou a dignidade toda do Nicola aqui, ó. Tinha um financiado e ar... Já mandou direto pra propaganda, mano. Caraca, o Neto é muito doido, filho. Enfim, rapaziada. Cara, isso aqui que eu acho engraçado. Aqui no final, ó. Flamengo e Corinthians. Pra você. Flamengo e Fluminense. Então, vamos lá, então. Por que você não vai no Rio comentar lá? Vai pro Rio. Sabe o que é isso aqui, mano? Isso aqui é uma parada que eu comecei a perceber nos programas aqui. Quando eu comecei a assistir pra gravar pro canal e tal. Comecei a assistir esses programas e tal. Comecei a perceber o negócio. Mano, é impressionante como que a mídia, ela tem uma tendência maior pra sempre favorecer os times de São Paulo, né, cara? Assim, é uma impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas, pelo pessoal ali ser todo de São Paulo, né, parece que eles estão mais no dia a dia. Claro, é uma coisa natural isso, né? Você tá convivendo mais com pessoas que torcem pros times de São Paulo. Você tá tendo contato com as pessoas que torcem, ah, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo. Então, você fica naquela realidade ali e você acaba acreditando, acaba levando pro seu inconsciente e pra sua cabeça, mesmo que sem querer, né, que aquilo é o principal mesmo. E, tipo, não tem nem, por exemplo, na cabeça do Neto, não tem nenhuma chance do Fluminense passar pelo Corinthians, né? Porque, pô, o Corinthians é muito forte e os times de São Paulo são muito bons e tudo mais, enfim. E... Tanto é que... Olha o desconforto do Neto aqui quando o Nicola falou que, afinal, ia ser totalmente carioca, né? Como assim você deu a sua opinião sincera sem favorecer algum clube aí paulista, né? Sem você falar que teria nem São Paulo, nem Corinthians ser? Você vê, cara, que pra esse pessoal, pra todos os jornalistas aí, pelo menos os programas que eu vejo, Me parece que eles sempre dão uma favorecida pra essa final da Copa do Brasil ser Corinthians e São Paulo, cara. Como se fosse, tipo, nossa, o auge dos clássicos do Brasil fosse Corinthians e São Paulo. Sendo que, pô, no Sul... Desculpa, mas eu acho que o clássico Grêmio e Inter... Quando o Grêmio tava normal, né? E o Inter também. É muita rivalidade também. No Rio, cara, olha só um Flamengo versus Vasco, como é que é a rivalidade. Um Fla-Flu também, rivalidade gigantesca. Pô, você olha em outros estados aí, no Ceará contra Fortaleza. Cara, existem rivalidades muito fortes também fora de São Paulo. Não é assim, desculpa, mas... São Paulo não é o centro do mundo, não, cara. Eu sei que os principais times, os principais clubes, maior investimento e tal, talvez estejam em São Paulo. O que hoje em dia nem é verdade, porque o Flamengo, o time com mais investimento é do Rio, né? Então, assim, é uma tendência que os jornalistas têm de observar as coisas. E eu acho isso curioso, cara. Acho isso engraçado. Que, igual o Neto sempre fala, né? Eu prefiro torcer para o Palmeiras do que torcer para o Flamengo. Sendo que o Palmeiras é o maior rival histórico aí do Corinthians, né? E ele prefere, ele prefere torcer para os times do estado dele do que para um Carioca, né? Do que para um Flamengo, que na cabeça do Neto é o Darth Vader aí do futebol brasileiro, é o supremo vilão. Né, rapaziada? Mas, enfim, é isso então o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa que crescer o like aqui embaixo, não esquece. E a nós, tamo junto, valeu e até o próximo.